Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras da semana. Hoje é segunda-feira e eu vou mostrar pra vocês os meus planos para esta semana. Separei novamente três livros, que é o que tem dado certo. Às vezes eu quase não consigo, às vezes sobra um tempinho e eu pego uma HQ, então vamos fazendo assim. Primeiro livro que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês é o Circo da Noite. Deste mês não pode passar, era pra mim ter lido. Mês passado eu não consegui e faz muito tempo que eu quero ler este livro e ele tá aí no meu desafio de 12 livros para 2021, então é hora de conhecer. Estou muito ansiosa, estou com medo de não gostar. Então assim, vamos ver, né? Eu vou contando pra vocês. Ele tem, vamos ver, cadê as páginas? 360 e alguma coisa, então tá aí um deles. O outro livro que eu quero ler é Um Assassino nos Portões, que é o terceiro livro daquela série de Uma Chama entre as Cinzas. Esse é o livro 3, com a capa nova já. Tá bem bonito. E eu não gostei com tudo 2, então vamos ver se o 3 me surpreende e fica melhor, tá? Ele tem 430 páginas. Vai ser um dos primeiros que eu vou ler. E aí eu tenho mais um aqui, que é a leitura coletiva do JustiClube, que é o Café da Praia. Se você não sabe, me siga lá no Instagram, vou deixar aqui o arroba. E lá eu explico melhor, tô sempre mostrando qual é o livro do mês. A gente tem um cronograma até junho de livros que a gente vai ler no clube. Então o livro do mês é o Café da Praia. Domingo nós vamos discutir. Eu deixei pra ler dessa vez na última semana, porque 324 páginas. Geralmente eu leio tudo antes, e aí chega na hora da discussão e não lembro de nada. Então, dessa vez eu vou fazer diferente. Vou ler assim, 11 dias, pra eu não esquecer de nada. E aí eu vou ler novamente, esse aqui que vocês estão cansados de ver já, Crime e Castigo, porque eu tenho que chegar na meta, que agora é a parte 3 e 4, se não me engano. Então é a terceira semana de leitura, domingo tem bate-papo também. Então eu vou ter que estar aí dentro da meta pra eu não pegar nenhum tipo de spoiler. Então é isso que eu vou ler essa semana. Aguardem os próximos updates. Gente, eu recebi a minha caixinha da Wallbox, quero mostrar aqui pra vocês. Eu nunca mostrei em vlog, vai ser a primeira vez, primeiro mês, né? Porque eu estou gravando este mês só. E é uma caixinha que eu assino, uma caixinha de beleza. De todas as caixinhas que eu já assinei, essa é a que tem melhor custo-benefício. É bom ficar de olho sempre nas promoções e pegar um plano de assinatura, às vezes semestral, trimestral ou até mesmo anual, que compensa mais, tá? Não reparem minha unha, porque sem esmalte ela tá horrível, porque eu tirei o alongamento. Ela ficou assim desde que eu tirei o alongamento, gente, olha isso. Não sei se vocês conseguem ver que ela tem um degrau ali. Então, está assim. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Vou deixar o link aqui embaixo, se alguém quiser assinar, tá? Ganha um desconto, eu acho. Então, eu já até abri, eu quero só dar uma mostradinha pra vocês como que ela vem. Vem sempre um postal, a revistinha onde tem mais informações. E também o valor das coisas. E aqui, os produtos. Este daqui é uma manteiga de murumuru. É uma máscara para o cabelo. Cabelos secos, quebradiços, indisciplinados. Detalhe que o meu cabelo é oleoso, né? Mas ele tem um pouco de química, então deve servir bem. Gostei que é pequenininha, acaba rápido. Eu gosto quando acaba rápido, que eu posso testar outra coisa, tá? Vamos ver aqui se eu acho o valor dela pra vocês. Aqui, ó. R$69,90. Então, praticamente pagou a caixa, tá? Por isso que eu gosto. Acho que vale a pena. Ai, tá entrando... Ai, a janela aqui, gente. Deixa eu... Ai, vai ficar um pouquinho mais escuro, mas tudo bem. Barulho de carro, ignorem. Esse daqui é um primer. Controle de brilho e textura, correção de poros e linhas, preparação para make. Ai, eu tava bem precisando de um primer assim, que corrigisse os poros mesmo. Vamos ver se encontramos o valor dele aqui. Aqui na tela... Na tela? Ai, na página principal não tem. Eu preciso achar o... The Skin Soul Primer. Vamos ver se achamos aqui, ó. Não estou enxergando o primer. Será que é esse aqui? Não. Primer... Ali, ó. R$69,90. Então, dois produtos de R$70,00. R$140,00. A caixa custou R$60,00 e pouquinhos. Agora mudou o meu plano, foi pra R$80,00. Achei caro, mas enfim. É porque eu não me liguei nas promoções. Aí veio o quê? Um blush da Vult. Essa cor eu não gostei. Eu não gosto de cor marrom, assim. Acho muito escuro. Na verdade, vira um contorno, né? Não um blush. Mas tudo bem. Vamos ver se tem o preço. Ai, é difícil de encontrar aqui, gente. Tá um calor hoje que... Só por Jesus. Eu não achei. Batom, batom, batom. Bruma. Ali não. Ai, gente. Não sei. Mas deve ser uns R$20,00. Esse daqui já veio. Eu tenho esse aqui. Veio em outra caixa pra mim. Aí veio o quê? Uma água micelar. Eu uso óleo demaquilante, mas às vezes eu sinto falta de uma água micelar. Às vezes quando eu quero só trocar o batom, alguma coisa assim. Então, vale a pena ter uma água micelar. Nossa, R$70,00. Que caro, gente. Olha só. Três produtos de R$70,00. Vocês viram, né? E esse daqui é o quê? Um batom líquido de glitter. Ai, que cor linda. Gostei. E agora, vamos ver se achamos. Botou um líquido mate. Mate. Não é? Aqui, ó. R$25,90. Então, super valeu a pena. Se alguém tiver interesse, é a Wallbox. Eu vou ver. Se eu não esquecer, eu deixo o link aí pra vocês, tá? Agora são cinco e meia. Ainda é segunda-feira e eu cheguei na página 100 de um assassino nos portões. E o que eu estou achando? Estou gostando bem mais do que uma tocha. Obrigada. Estou achando mais empolgante. Está acontecendo mais coisas. O ritmo não está tão lento. Podem ver que eu estou lendo mais rápido. Então, assim, pode ser que esse seja o livro que vai salvar a série. O primeiro eu gosto bastante, claro. O segundo... Meia boca, né? E o terceiro eu estou gostando até o momento. Mas ele tem quatrocentas e tantas páginas. Então, tem muita coisa pela frente. Mas a minha meta de hoje é ler a metade dele. Foi o que eu combinei com a minha amiga, que a gente está lendo juntos, né? Então, vamos ver, né? E ela lê mais rápido que eu. Então, eu fico assim, ó. Correndo atrás dela pra poder... Não, correndo atrás dela não, né? Correndo atrás do prejuízo para alcançá-la. Então, vamos ver aí. Pretendo ler. Acho que eu não consegui ler mais nada, nenhum outro livro hoje. Vou focar só nesse mesmo. Pra mim poder ler a metade. E a gente poder conversar um pouco sobre o livro. A gente vai lendo e vai conversando. Às vezes a gente lê 50 páginas. Às vezes a gente lê 100. E se o livro está fluindo e a gente não tem outro livro, tipo, mais urgente pra ler. A gente lê mais. Então, a gente se entende, assim. Por isso que é muito bom você ler com outra pessoa. Ai, quer aparecer no vídeo da mamãe. Se você quer aparecer, você tem que conversar, não é? Tá calor, né? Vai sempre que tá calor. Tá calor, né? Por que eu não sei se eu vou aparecer que tá calor? Ah, não. É só criança, né? Mamãe não pode ficar. E adulto? Mulheres não podem. E adulto? Adultos homens podem, né? E adultos mulheres? Não. Não. Não, né? Mas você anda uma água de biquíni? Deixa eu ver. Oi, gente. Hoje já é quarta-feira e eu tenho um livro acabado pra conversar com vocês. Vou pegar aqui, então, que é um... Nossa, tá caindo minha almofada aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a almofada. Olha que coisa mais linda essa almofada que veio de brinde numa compra da Darkside. É a coisa mais linda. Olha só. Eu escolhi essa aqui do Dark Love. O tecido é maravilhoso. Ai, eu amo essa almofada. Enfim, tá aqui na minha poltrona. Mas vamos falar do livro, então. Então, eu estou aqui com esse marcador. Não sei se vocês têm dessa. Cada vez que eu vou escolher uma nova leitura, eu pego o livro e aí vou direto na caneca dos marcadores de tassel, né? E escolho combinando com a capa. Mas alguém combina? Me comente aí se você também é dessas que combina marcador com a capa do livro. E aí eu criei um marcador verde ou dourado e descobri que eu não tenho nenhum dos dois. Aí a gente vai pegar esse aqui que é um azul verde água que não combinou nada. Eu fiquei triste. Mas, assim, relevem. Relevem que esse assunto não tem nada a ver. Mas, assim, coisas de leitor, manias de leitor, não é mesmo? Então, vocês sabem. Vocês são leitores. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas, falando do livro agora. Esse livro foi infinitamente melhor que o segundo. Uma tocha na escuridão foi lento, foi demorado, foi enrolado. Sim, não curti mesmo aquela leitura. E esse daqui eu li em dois dias, para vocês terem ideia. Eu comecei a ler ele na segunda. Terminei ele ontem, de tardezinho. É. Então, não deu nem... Acho que nem deu dois dias inteiros lendo este livro, para vocês verem como o ritmo foi muito melhor. E questão da história, aconteceu muito mais coisa. Muita ação, uma atrás da outra. Não teve nenhum momento do livro que estava tedioso. Então, foi muito legal. Eu gostei bastante. Eu dei 4. E assim, gostei da jornada de todos os personagens. Eu achei que todos eles, todos eles os três principais, né? Elias, Helene e Laia amadureceram muito. Principalmente a Laia, que não era uma personagem que eu gostava muito nos outros livros. Nesse daqui, principalmente no final do livro, ela deu uma boa melhorada. Amadureceu bastante. Começou a enxergar o mundo com os outros olhos. Foi bem legal. O Elias, aonde ele está agora, eu não sei o que vai acontecer. Mudou totalmente o rumo da história. Assim, quem leu o primeiro livro e agora está nesse, vai ver que mudou totalmente. Gente, tem muita coisa diferente acontecendo aqui. Coisa que eu nem imaginava que ia acontecer. Eu gosto dessa parte. Não sei se eu gosto dessa parte nesta história. Mas eu gosto do que está acontecendo ali, deste arco que o Elias está passando. Das coisas que ele está fazendo. E não sabemos o que vai acontecer. Estou super curiosa para o próximo volume. Vai lançar esse semestre ainda. Espero que lance, né? Rapidinho, que eu quero respostas. Muitas perguntas sem respostas ainda. A principal motivação da comandante. Não sabemos ainda o passado dela. A gente não sabe o que aconteceu. Por que ela é uma pessoa tão má, tão ruim com o próprio filho. E muito menos com as outras pessoas. Ela não tem nem um pouco de empatia, né? Você não tem que o próprio filho imagine com os outros. E a Helene é a minha personagem preferida. Nossa, ela não precisa de homem. Ela não precisa de nada. Ela não precisa de ninguém. Ela corre atrás das coisas. Ela vai e ela faz. Nossa, eu gosto muito dela. A Laia deu uma melhorada, como eu falei para vocês. O irmão dela deu uma sumida aqui mais para o final do livro. Ficou meio de lado. Muitas coisas acontecendo. Muitas coisas legais. E quero respostas. Teve um plot twist aqui que eu achei bem interessante. Porém, foi curto. Eu queria mais desenvolvimento ali dessas duas personagens. Então, assim. Grandes expectativas para o próximo livro, tá? Terminei ele. E aí, terminando ele, à noite eu li um pouquinho de Crime e Castigo, né? Porque é o castigo, né? Que eu tenho deste mês a ler o Crime e Castigo. Brincadeiras à parte. Mas eu não estou curtindo tanto. No final da leitura, eu falo melhor para vocês as minhas impressões. E aí, mudou um pouquinho a minha tibiar do que eu tinha mostrado para vocês na segunda-feira. Agora, vou ler Esposa Perfeita. É o próximo livro que eu vou pegar hoje. Porque eu já falei para vocês que eu leio vários livros com uma amiga, com a Niki. A gente tem uma pilha gigantesca de livros para ler. A gente vai pegando um atrás do outro. E é uma vez de cada. Uma vez eu escolho, uma vez ela escolhe. Dessa vez ela escolheu Esposa Perfeita. Não estava no meu tibiar, mas eu já queria ler. Então, eu peguei para ler. E assim, eu tenho uma história engraçada desse livro. A primeira vez eu comprei ele. Comecei a ler. Faz uns dois anos, eu acho. Não curti. Abandonei. Troquei no Scoob. Aí, comecei a ler outros livros da Karen Slaughter. Aconteceu o quê? Me deu vontade de ter todos os livros dela. Fui lá, achei no Scoob de novo e troquei de novo no Scoob. Então, está aqui este livro. De repente, é até o meu livro, não é? E agora, vamos ver se eu gosto. Então, vamos ver. Quatrocentas e poucas páginas dos livros da Karen. São bem longos. Mas vamos ver, né? Depois eu conto para vocês. Depois que eu terminar ou quando eu estiver na metade. Também chegaram dois livros aqui de troca do Scoob. Eu já até abri. Porque eu fiz unboxing lá no Instagram. Mas quero mostrar para vocês o que chegou. Eu consegui de troca As Sombras do Mal, do Guilherme Del Toro. Que é um livro até aqui bem lançamento da Intrínseca. Até está com o carimbo aqui da editora. Porque a pessoa deve ter pego em parceria, né? E não sei o que esperar desse livro. Parece mais terror, sobrenatural. Muito mais do que os outros, né? Que é a forma da água. Eu não li, mas assisti o filme. Então, sei a história. Que é uma ficção científica com um pouco de sobrenatural. Com um pouco de fantasia. O Labirinto do Fallon também é fantasia. E esse daqui me parece ser terror. Não sei. Não curto muito terror. Mas fiquei curiosa. Então, peguei para ler. Espero ler em breve. E o outro livro é esse daqui. Que é a volta ao mundo em 80 dias. Nessa edição da Zahari. Eu faço coleção dos livros da Zahari. Principalmente os pockets em edição de bolso. Que são mais baratos, né? E eu sempre consigo para troca. Mas dessa vez eu consegui essa edição comentada. E é maior. Então, eu não podia perder, né? E eu não tinha esse livro ainda. Então, agora vai para a minha estante. Então, era isso que eu queria falar com vocês por hoje. E até mais. Oi, gente. Hoje é sexta-feira. E eu terminei um livro novamente. Mas eu não terminei aquele livro que eu tinha colocado na Tibiar ali. Mostrado para vocês da última vez. Que era Esposa Perfeita. Na verdade, eu nem comecei. Eu troquei, né? A gente vai mexendo na Tibiar e conforme dá, a gente vai pegando e lendo. Então, eu pensei em pegar o café da praia. Já que a discussão é no domingo. Eu não queria me enrolar muito, me atrasar. Atenção aos passarinhos. O fundo dos meus vídeos sempre tem passarinhos, tá? Eles estão ali atrás. Então, eles ficam... Enfim. E aí, eu peguei para ler o café da praia. Como eu já falei. Para poder chegar na meta. Na meta não, né? Finalizar, né? Porque a gente fez só uma discussão esse mês. Então, eu li ele. Vamos ver quantas páginas. Ele tem trezentos e pouquinhas páginas. Li ele em dois dias. Que é o que realmente eu estou conseguindo fazer. Quando o livro flui, né? Quando é um livro mais extenso ou que não está fluindo. Levo três ou mais dias. Mas eu fico muito feliz quando eu consigo ler o livro em dois dias, né? Porque a louca quer ler muito. Então, relevem. Enfim, o que temos aqui em café da praia? Nós temos a protagonista, que é a ovelha da família. Ela tem duas irmãs gêmeas que são super bem-sucedidas. Que os pais sempre estão orgulhosos. E ela trabalha como... Ela tem trabalhos temporários como secretária. Tem um namorado há cinco anos. Mora junto com ele. Ele já tem um filho, mas não mora com eles. E ela está no salão de beleza. Pensando se corta o cabelo ou se não corta o cabelo. Quando a mãe dela liga avisando que a tia dela, irmã da mãe dela, faleceu. Essa tia que tinha um café na praia, onde eles passavam férias e tal. E que ela gostava muito. Era uma tia muito querida pra ela. E ela ficou meio assim. Acabou dizendo pra cabeleireiro fazer o que ela quisesse. Ela cortou bem curtinho. E ela não gostou. Todo mundo criticou. Enfim. A história começa assim. Quando ela vai aí para o velório. Todos vão, né? Ela sempre se sente deslocada. O Matthew, que é o namorado dela, é muito certinho. Ele é nerd. Ele é viciado em limpeza. Ele vive criticando ela de algumas coisas também. Então, ela acha que ela é feliz. Mas, no fundo, a gente sabe que não é. Aí, eles vão lá nesse velório e tal. No funeral da tia dela. Todo mundo muito triste. E aí, no testamento da tia dela. Tem uma carta falando que ela deixou o café para ela. Eu esqueci o nome dela. Ivy. É tanto livro, gente, que eu esqueço os personagens. Deixou o café pra Ivy. E a Ivy não sabe nada de administração. Não quer, a princípio. Não acredita que deixaram essa responsabilidade pra ela. E ela volta pra Oxford. Que é onde ela mora. Com o emprego dela. Tem um chefe horrível. Abusado. Faz gracinhas toda hora. Até que ele faz a última gracinha que ela não aguenta. Aí, ela pede demissão. Não sai. O Matthew não apoia muito ela. E aí, ela fica indo pro café pra dar uma olhada. Aí, tem um chefe de cozinha lá abusado também. Que não faz nada certo. Tem uma menina que fica roubando. Tem outro que é todo atrapalhado. Então, tá tudo dando errado. E aí, vai acontecendo a história. Ela tem que... Acontece outras coisas que ela se obriga a ir definitivo pro café. E aí, ela conhece um carinha lá. Não vou contar mais o resto. Mas é tipo assim. O que eu achei desse livro? É um livro gostosinho. É um livro super clichê. Extremamente clichê. Eu não achava que era tão clichê esses livros romance de hoje da Arqueiro. Eu já li todos, né? E os primeiros que eu li, nossa, eu amei. Ai, ficava encantada. Só que eu não sei se eu mudei ou os livros mudaram. Porque os últimos que eu li, eu não gostei tanto. Então, eu não sei o que é, sabe? Talvez eu tenha lido muita coisa já. Ou talvez... Ai, barulhos. Muito obrigada, serralheria. Ou talvez os livros realmente eram clichês e eu não percebia. Então, eu não sei. O último que eu li antes desse foi o da Loja de Chocolate de Paris, que eu não gostei. Esse aqui eu achei bem médio, sabe? Muito previsível. Aquela coisa, né? Mas a gente já espera isso. Só que o diferencial desses livros é que ele foca não no romance. Foca no aprendizado da protagonista, no desenvolvimento, no amadurecimento, no ela se encontrar na vida. Isso que é o que me faz querer ler esses livros. O que eu acho legal. Tem dois lançamentos já da Arqueiro em pré-venda. Eu acho que um já saiu da pré-venda. Acho que era um lançamento de março. E outro vai ser pra abril. O de abril é dessa autora, da Lucy. E o de março é da Lucy Dillon, que é uma autora nova nos romances de hoje. Então, é isso. Pretendo ler os dois. Só que aqui a protagonista eu achei ela muito irritante. Ela pensava demais em tudo. Tem páginas e páginas dos pensamentos dela e dela decidindo o que fazer e dela pensando. A gente sabe que são decisões difíceis, realmente. Mas a gente sabe que ela vai decidir no fim o que fazer. Então, não adianta ela ficar enrolando demais. E pensando. E quero e não quero. E não sei o que. Sabe? Isso foi um pouco irritante. Teve algumas coisinhas aqui que eu não gostei também. Mas, no fim, o fim é bem agradável. Claro que é um final feliz. A gente sabe. É bonitinho. Então, foi isso. Essa foi a minha experiência com este livro. E agora, de fato, lerei Esposa Perfeita. Então, eu tenho sexta e sábado para ler Esposa Perfeita. E no domingo, eu tenho que alcançar a meta do crime e castigo. Eu estou quase desistindo de ler. Preciso confessar para vocês que eu estou louca para abandonar esse livro. Mas eu não vou abandonar. Eu tenho fé que eu não vou abandonar. Porque eu já li 60 e poucos por cento do livro. Dá muita dó abandonar agora, né? Então, assim. Eu termino um livro. Aí, dá um tempinho à noite. Eu leio um pouquinho dele. Para não me apurar muito. Porém, à noite eu tenho sono, né? Então, eu leio o quê? Dez minutos dele e durmo. Mas então é isso. Em breve a gente se fala de novo, tá? Ai, ai. Comecei a ler, Esposa Perfeita. Eu confundo com Silenciosa. Porque é da mesma autora e o mesmo nome, né? Tomando chimarrão. Sentada no sofá na sala. Peguei o e-book para ler. E tá dizendo aqui que o tempo restante no capítulo é de uma hora e dezessete minutos. Eu odeio capítulo longo. Nossa, é muito cansativo, né? Enquanto isso, Enzo joga aquele jogo muito legal, né, filho? Mãe, me corte. As crianças amam esse jogo. Eu não consigo entender. Ou porque as pessoas amam. As crianças, no caso, não. As pessoas também, porque tem uns adultos que gravam vídeo e são gamers. Eu não sei se é pelo dinheiro ou se é porque eles gostam de jogar mesmo. Então, não sei, né? Preciso lavar a minha capinha. Tá bem cardida. Eu nunca viro ela. Ela tá sempre aberta. Mas ela é bem bonitinha. É de uma lojinha lá do Instagram. E eu usava sempre a magnética, né? Eu pensei que eu não ia me adaptar com essa. Mas eu super me adaptei. Ela é bem fofinha. Só que suja, né? Porque eu largo em qualquer lugar, né? Então, eu largo o Kindle assim nos lugares e acaba pegando sujeira. Mas aí eu coloco na máquina mesmo. E aí limpa e pronto. O próximo Kindle que eu comprar, eu quero comprar um Kindle branco. O meu preto. Eu tinha medo que encardisse ou sujasse demais. Mas daí eu conversei com uma amiga e ela tem o branco. E ela disse que ela gosta bastante. Só passa um paninho e tá ok. E eu acho muito mais bonito, né? Então, quando esse aqui está estragar, eu vou comprar o branco. Eu acho. Se não for mais caro. Eu acho que não é, né? O meu eu já tenho em cinco anos. Ele tem uns pontos quebrados. Quebrados. Que foi derrubado no chão. Tá bem riscado. Então, ele tá bem baleadinho. Às vezes ele tá lento. Assim, uma hora ele vai dar um pano e aí eu vou ter que trocar. Mas enquanto isso, eu vou usando esse aqui mesmo até estragar. E eu tô vendo que esse livro vai ser bem lento de ler. Eu já falei pra vocês que eu abandonei uma vez, né? E aí eu acabei de contar pra minha amiga que eu fiz isso porque ela tava lendo. E ela disse, meu Deus, esse livro é muito lento. Tá muito devagar. Não sei o quê. Eu não sei se a gente vai conseguir ler rápido esse livro. Não sei se sou eu ou se é o livro, né? Que ela recém comprou. Ela comprou o Esposo Perfeito e comprou Flores Partidas. Daí Flores Partidas eu já li. Ficou o Esposo Perfeito pra gente ler junto. E ela daí não tá com muita esperança de ser fluido. E eu falei, ó, eu vou te contar um segredo, miga. Sabia que eu já abandonei esse livro? Ela disse, eu não acredito. Ficou louca comigo. Mas agora vai. Agora a gente vai ler. Nem que seja na marra. Eu vou ler esse livro dessa vez. Vamos ver se eu vou gostar. Esposa Silenciosa. Eu gostei, mas foi bem lento também. Vai ser no mesmo estilo. E o engraçado é que os acontecimentos de Esposa Silenciosa são do futuro, né? E os de Esposa Perfeita são do passado. O que quer dizer? Que eu lia o contrário, né? Que agora eu estou lendo esse. Então, tudo que tá acontecendo aqui já foi. Já é outra coisa. Eu já sei o que vai acontecer depois. Então, essa parte, né? Na parte do detetive, do Will Trinch, né? Na parte da história em si, não. Mas vai ser meio engraçado ler, assim, o que eu já sei, né? O parzinho romântico dele ali. Mas, enfim. Só queria dar um olá para vocês e conversar um pouquinho. E depois eu volto. Oi, gente! Hoje é sábado e eu terminei Esposa Perfeita da Karen Slaughter. Falei que eu ia começar? Comecei. Já tinha começado, acho que, no outro take, né? Não lembro bem. Mas agora eu terminei este livro aqui. Ele tem uma sobrecapa que eu demorei para entender. Aqui ela tá o pescocinho normal. E aí, na capa mesmo, ela está, tipo, mergulhada no sangue. É quase que imperceptível, né? Mas, enfim, só um detalhe. E o que eu achei desse livro aqui, então? Eu achei ele um pouquinho mais lento do que os outros. Do que o Flores Partidas, que é vendido sempre junto. Mas que não tem nada a ver, porque ele não é da série do Detetive Will Trent, se não estou enganada. É, eu acho que não. Flores Partidas é o meu favorito. Eu preciso fazer um top 3 de Karen também, né? Que acho que vocês vão gostar, para me falar os que eu gostei mais. Mas, enfim, este aqui tem muito... Assim, tem tudo a ver com o Will, que é o Detetive. Porque fala um pouco da história da mulher dele, ou ex-mulher dele. Eu não sei que livro viria antes desse, porque não tem todos publicados aqui. Não sei qual foi o primeiro da série do Detetive Will Trent, para mim, falar para vocês. Mas, dos que eu li, este daqui vem antes, e Esposa Silenciosa, que é o mais recente, vem depois. Então, foi interessante ver como que chegou o relacionamento que ele tem hoje, no Esposa Silenciosa. E como que era o comecinho, assim. Porque, né, ele não está mais com a ex-esposa, que é uma mulher horrorosa, assim. Eles têm uma história muito importante juntos, porque eles cresceram juntos. Eles foram abandonados, eu acho, eles cresceram no orfanato. Foi bem difícil a infância deles, eles sofreram e tal. Mas o Will é uma pessoa maravilhosa. E ela, não. Mas tem tudo a ver, assim, a cena do crime, eles acabam descobrindo. Foi numa boate abandonada, eu acho. Não, vai ser uma boate ainda, acho que foi isso. E tem um corpo lá e tal. E aí, eles acabam descobrindo que tem um sangue lá, e tem objetos que são da mulher dele. Da ex-mulher. Ele não conseguiu se divorciar, mas vocês entenderam, né? E ela é super tóxica, assim. Vive correndo atrás dele, vai, volta, ele manda dinheiro pra ela, ele tem dó dela, e aí ele fica com medo que ela tenha morrido. Fica meio transtornado, mas aí vai acontecendo as coisas até chegar ao final. Gostei, daria uma nota três estrelas. Não é o meu favorito. Entre ele e Esposa Silenciosa. Eu ainda acho que prefiro Esposa Silenciosa. Gostei mais do enredo, da trama, do que que tava sendo tratado ali. Mas isso aqui também pega num assunto bem, bem... Assim, a Karen realmente toca, assim, nas feridas de abuso contra mulheres. Porque os outros livros dela foram assim, todos que eu li dela foram assim. Algum tipo de abuso, alguma coisa que as mulheres estão sofrendo, sempre bate nessa tecla. Já percebi que ela faz muito isso. O que é muito bom pra abrir nossos olhos, pra gente ver o tanto que as mulheres sofrem. Sofreram, sofrem, e ainda vão sofrer sem nada mudar, né? E é bem difícil que as coisas mudem, porque tem cada homem por aí que a gente sabe que são terríveis, né? Mas enfim. Então era isso. Está lido. Tô com o tempo livre aí. Ou agora é seis da tarde de sábado. Então eu tenho um pouquinho aí, umas três horas, creio eu, que eu consiga ler hoje, pra colocar em dia a meta do crime e castigo. E aí, amanhã, eu acho que... Não sei o que eu vou ler. Talvez eu deva começar a ler o Circo da Noite, que ficou esquecido na minha tibiar, né? Porque coloquei esposa perfeita no lugar. Mas... Eu posso ler uma HQ também. Então não sei. No próximo take eu conto pra vocês o que eu resolvi ler. E se eu dei conta realmente da meta de crime e castigo. Hoje é domingo e eu cheguei na sexta parte do crime e castigo. Tô intercalando entre o Kindle e o livro físico. E agora a discussão vai ser hoje à noite. Então era até quinta parte. Então agora eu vou parar, né? Já parei. E aí eu estou lendo esta HQ, porque eu não sei se eu quero começar um livro novo hoje. Quero deixar pra começar amanhã, eu acho. Não sei. Mas essa daqui vai acabar rápido. Então vai acabar sobrando tempo. E aí eu acho que eu vou assistir vídeos do YouTube. Mas não sei. Estou lendo aqui. É bem bonita, ó. Tá bem legal a história. Estou achando interessante. É o volume 1. Bem colorido, do jeito que eu gosto. Só que já está no fim. Então vai acabar sobrando tempo. O que farei mais? Conto pra vocês se eu começar outro livro. Bem legal. Ah, e a história... O que será que é essa história, filha? Sobre o quê? Sobre robôs. E aí tem os Blade Runners, que fazem as missões. Essa daqui é a protagonista, que é a Ana Ash... A China, né? Sim. E aí eles chamam ela de Ash. E ela tem que procurar... A missão dela agora é procurar uma mãe e uma garotinha desaparecidas. O pai delas. Porque sumiram. E aí ela tem que procurar onde elas foram. E é isso a história. Sim, é só isso. E o resto? E o resto? Eu estou lendo para descobrir. E o fim é bem rapidinho. É só terminar todas essas coisas. E esse que é o fim. É. Olá, hoje já é segunda-feira. E eu vim finalizar o vlog. Na verdade, eu não tenho muito o que falar, porque a minha última leitura eu mostrei para vocês, né? No último take. Então, eu estava lendo o quadrinho Blade Runner. E aí eu terminei ele ontem. Achei bem legal, bem interessante. Mostrei por dentro já para vocês. E é sobre a Ash. Já contei um pouquinho da história, né? Também. E é o volume 1, então eu acho que vai ter muitos outros volumes ainda. Porque a história é bem grande. Eu não sei se ele tem alguma coisa a ver com o Blade Runner do Felipe K. Dick. Acho que é isso. Não sei, gente. Tá? Mas ele tem robôs e essa vibe, eu acho que aquele também tem. Androides, droides. Não sei bem como ele fala. Não sou muito da ficção científica, mas eu gostei desse quadrinho. Gostei de ter lido. E aí eu cheguei na meta de Crime e Castigo também. Falei para vocês também que eu já tinha chego. E eu não queria começar uma coisa nova. Queria deixar para começar hoje. Eu ainda não estou gostando deste livro, mas quando eu terminar eu vou dar a minha opinião final para vocês, tá? Só falta a última parte e o epílogo. Então, essa semana é a última semana que vocês vão me ver falando de Crime e Castigo. Deixa eu contar para vocês o total de páginas que eu li esta semana. Eu li 1.372 páginas. Foi mais do que semana passada, então tá ok. Li livros grandes. Relembrando os livros que eu li. Então, eu li Esposa Perfeita, li O Café da Praia e eu li Um Assassino nos Portões. Mais a meta de Crime e Castigo e mais o quadrinho. Então, acho que foi uma semana bem, bem proveitosa. E espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesta semana. Quero saber se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm a mesma opinião que eu, se vocês têm vontade de ler. Comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e ativar as notificações. Beijo e até mais!